TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Começa agora o programa do governo de Estrela. Gente que cresce unida. Com um acervo de 20 mil obras, a Biblioteca Pública de Estrela recebe cerca de 700 usuários por mês. Gente de todas as idades que busca informação, cultura e entretenimento. Aberta de segunda a sexta, inclusive sem fechar ao meio-dia, o espaço é agradável e convidativo para a leitura. E você, já conhece a nossa biblioteca? A bibliotecária Ana nos explica como o cidadão pode fazer para se tornar um usuário da biblioteca aqui de Estrela. Para utilizar a biblioteca pública é bem simples. Basta trazer uma documentação de identidade, um comprovante de endereço e a gente faz a carteirinha na hora, sem custo algum. A gente tira foto também ali na hora pelo sistema. E o cidadão pode já retirar até três livros pelo prazo de 15 dias. A gente pode fazer a renovação por mais tempo, se for necessário. Também tem o acesso à internet, que é liberado, gratuito, não tem custo algum. Também pode usufruir da consulta à internet. Além desse grande acervo aqui da biblioteca, Ana, o espaço também vai ao encontro da comunidade. Existem projetos para isso. Nos conta um pouquinho mais sobre esses projetos. Eu sei que são dois. Dentre os projetos que a biblioteca pretende desenvolver, dois já estão em ação. Um deles é o projeto Leitura Saudável, que a biblioteca vai até os projetos do Vida Saudável, até os bairros onde estão acontecendo com os grupos de idosos. E a gente leva livros para serem retirados por eles, serem trocados. Isso é uma vez por mês. E eles têm também a oportunidade, depois de compartilhar, através de uma contação de histórias, a leitura que eles fizeram com os outros. Então isso é muito saudável, porque eles exercitam a memória no momento que eles estão contando as histórias. E também compartilham as emoções sentidas ao fazer a leitura do livro. Além desse projeto, também tem um projeto que leva a biblioteca para os grandes eventos do município, como a Multifeira. Ou até mesmo naqueles mais fixos, como a Feira do Produtor, por exemplo. É uma ideia de livros livres, que são, na verdade, doações de livros, que vão ser levados até a comunidade em eventos, para também fazer um convite à comunidade vir à biblioteca e se associar. O que consiste a biblioteca ao seu lado? Então a gente leva os livros, aí a pessoa escolhe se ela quer levar o livro para si, ou quer compartilhar com outras pessoas, ou faz uma leitura breve e deixa o livro ali no local. Esse projeto vai deixar livros nas praças, em eventos também a gente vai estar participando, como Multifeira. E na Feira do Produtor, todo primeiro sábado do mês, a gente vai estar presente. A biblioteca vai estar presente com a biblioteca ao seu lado. O espaço aqui é bastante convidativo para a leitura. Existem pessoas que vêm, retiram seus livros, inclusive ficam aqui lendo. Mas existem grupos que vêm especialmente para escutar histórias. Como funciona isso, Ana? Quando acontece, é o momento que acontece a hora do conto. A hora do conto ocorre eventualmente, e é feita quando tem uma data comemorativa. Então, de acordo com essa data do mês, a gente desenvolve a temática dessa data para fazer a contação de história. O objetivo também é atrair, a gente faz convite às escolas municipais para atrair os estudantes para utilizarem a biblioteca, para se tornar um hábito frequentarem a biblioteca. Tem também uma parte do acervo infantil, que tem livros para portadores de necessidades especiais. Então, é um acervo especial, que tem livros táteis, tem audiobooks e livros em braile também. A Biblioteca Municipal de Estrela está entre as cinco do Rio Grande do Sul, selecionadas pelo projeto CDI Bibliotecas, uma iniciativa do Comitê para a Democratização da Informática. Com patrocínio da Debil e Melina Gates Foundation, visa ajudar líderes e profissionais das bibliotecas públicas a integrar ideias e serviços inovadores nesses espaços. Além de receber dez microcomputadores de última geração, oferecerá capacitação para a comunidade local. TV Informativa, aqui o Vale se vê.